Bem-vindos ao Portal Educação, a empresa que muda a vida das pessoas por meio do conhecimento. Aqui nós produzimos cursos à distância com a preocupação para que o nosso material seja cada vez mais acessível e empolgante. Você pode estudar em qualquer lugar e no tempo em que você tem disponível. Mas não é porque os cursos são à distância que você está sozinho. Enquanto você estuda aí na sua casa, nós estamos aqui trabalhando para produzir cursos de qualidade. Somos centenas de colaboradores em 15 departamentos, focados no trabalho das diversas áreas do conhecimento. Sem contar na nossa estrutura de atendimento e suporte. Como estrutura física com 4 andares, incluindo o subsolo, onde estão distribuídos um auditório, uma sala de vivência e lazer com piscina e uma sala zen para descanso. O Portal Educação está presente em mais de 60 países, como Portugal, Estados Unidos, Angola, Japão, Reino Unido, Alemanha, Cabo Verde e Moçambique. Temos centenas de cursos livres de atualização profissional nas mais de 30 áreas do conhecimento. Aqui você pode escolher uma gama de opções de acordo com o seu interesse. Além disso, cursos de inglês e espanhol. Afinal, o mercado de trabalho exige que saibamos pelo menos um idioma para termos sucesso na profissão. Os cursos de idiomas vão desde aulas básicas e avançadas, com tutor 24 horas e aulas online e ao vivo de conversação. E para quem quer seguir uma carreira pública, o Portal Educação oferece o preparatório para concurso, com diversos conteúdos dos mais concorridos concursos do Brasil e os melhores professores de cursinho. Com o acompanhamento da tutoria, você realiza os seus estudos sem se sentir sozinho e com a qualidade do material que só o Portal Educação oferece. Com todos esses produtos, a empresa se preocupa em manter uma base sólida de crescimento. Para isso, programas e políticas de qualidade são fundamentais para o trabalho. O foco no resultado exige o cumprimento de metas e planejamento para todos os colaboradores, além de sistemas de gestão implantados e melhores práticas de inovação. A empresa já recebeu importantes prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, como a revista Época Great Place to Work, e eleita por vários anos pela revista Exame Você S.A., como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Um crescimento financeiro acima da média todos os anos. Possui 96% de satisfação de seus clientes. Milhares de profissionais capacitados em todo o mundo. Todos esses valores e conquistas são reflexos de crescimento com planejamento e qualidade constante. Você conheceu aqui um pouquinho do Portal Educação, uma empresa que já atravessou fronteiras e conquistou o seu espaço. Portal Educação. Conhecimento para mudar sua vida.